Vamos no tarô primeiro, vamos no tarô primeiro, porque tem mais coisas. Como é que foi a construção do baralho? Como é que definiram as imagens? Então, olha que loucura. Não existe, na verdade, uma... Assim, não existe realmente na história do tarô como ele surgiu. Existem muitas vertentes. E é a que eu mais gosto, porque pode ser que... Eles falaram que foi na idade de... Na idade média, tinha um baralho que se chama tarô, que era só um jogo, na verdade, que depois, com a introdução dos persas, da cabala e etc., começou a se tornar uma coisa mais mística. Mas eu gosto muito da versão que foram os egípcios, quem criaram... Porque realmente tem as imagens muito parecidas que a gente vê em pratos egípcios. E, na verdade, o baralho em si foi criado como um calendário agrícola. Se você parar para pensar e você prestar atenção, são quatro naipes, simbolizam as quatro estações do ano. Se você pegar e somar todas as cartas, as 222 dão 364 dias, dão 364. São 12 cartas de reis e rainhas, enfim, o págino, a dama e o rei, digamos. E aí também falam sobre as semanas. Então, são 52 semanas. São 52 semanas. Então, eles viam. A temporada começava no rei, entendeu? E aí depois tem as estações do ano. Aí o as de paus, geralmente, era quando era verão. As de ouros, era hora da colheta. As de espadas, era hora de inverno, que é frio. Enfim, e aí assim foi criado. Como se fosse um calendário agrícola. Olha que louco. E os arcanos maiores, na verdade, eram o que aconteciam. Eram eventos que aconteciam durante este período. Um exemplo que eu quero dizer, que aí eu preciso falar da astrologia para falar do tarot. Uma coisa que está ligadinha à outra. Então, imagina que naquela época, 200 bilhões de anos, anos de Cristo, estou brincando, gente, não é? Eu adoro ser exagerada. Então, eles, imaginam que assim, eles observavam as estrelas, o sol. O sol era um deus, a lua era uma deusa, etc. Aí teve uma vez que, por exemplo, eu vi um eclipse. E aquilo ali era, os deuses estavam bravos com a gente. O deus Rá, o deus do sol, estava bravo. Então, eles faziam sacrifícios. Cada cultura fazia alguma coisa. Então, desde então, cada vez que tem um eclipse, até hoje a gente cria um ritual, todo mundo tem um ritual, todas as culturas, inclusive, que o eclipse não é uma coisa muito boa. É hora de você se resguardar. É hora de você ficar na sua, etc. Então, o que aconteceu? Quando tem esses, por exemplo, o período de eclipse, no tarot existe tipo a carta do enforcado, a carta de um sacrifício. Então, durante este calendário agrícola, que supostamente existia um período no ano que a gente teria que ter os sacrifícios. E o eclipse ocorre duas vezes ao ano. Então, tem a carta do enforcado, e tem a carta do imperador, que na época era outro nome, enfim. Então, é tudo muito ligado. Os rituais, a astrologia e as cartas do tarot, todas as culturas têm um método de adivinhação. Então, os vikings usavam as runas, o pessoal tem os abusos para jogar e lá... Borra de café. Borra de café. Não tem de tudo. E aí tem o tarot que foi difundido, não se sabe a origem dele. Às vezes tem variáveis, mas quando ele virou realmente uma coisa mais mística, que foi datado mesmo, foi num período mais da Idade Média, se eu não me engano. Idade Média? Não sei, gente, sou ruim. Eu acho que... Não, mas isso faz sentido, né? Porque as imagens que tem nas cartas de o imperador, lá, lá, remete muito a esse período, né? Não faz sentido. E aí foi a Kabbalah quem trouxe o misticismo ali para o pessoal da... Daquela galera lá. Daquela galera lá. Da Itália. Da Itália. Mas aí, quando eles começaram a ler a sorte do individual, eles pegavam aquilo que era para o macro e trazia para a vida da pessoa. Por exemplo, a sua colheita é... A sua colheita individual e não a colheita do reino. É algo assim, mais ou menos? É, na verdade, é assim. O Baralho, ele foi... Esse lado místico do baralho, eu, de verdade, e nem ninguém sabe realmente de como ele foi introduzido e quem se apossou disso e tal. Eu tenho na minha cabeça que ser um calendário agrícola faz muito mais sentido. Ah, o as, por exemplo, a gente plantou. O dois começou a germinar a plantinha. No três, é no sei lá o quê. No quatro, ixi, tem que dar um tempo. No dez, olha, vai queimar tudo, é melhor tirar. E aí, de repente, é muito mais fácil de você jogar e falar, meu, então, vamos... E aí, é o que eu estou falando. Tudo foi sempre com o método de previsão. Todas as culturas do mundo quiseram prever alguma coisa, prever o próximo eclipse, prever quando vai dar a lua para a gente poder navegar, prever a temperatura de, sei lá o quê, o sol quando estiver ali... A chuva, né? A chuva. Todo mundo sempre quis prever. E aí, quem fez essa parte de personalidade foi Ptolomeu. Ptolomeu, naquela época, ele quem começou a atribuir realmente na astrologia, na verdade, a personalidade da influência dos astros em cada um. Acreditamos, que ninguém sabe, que o tarô foi introduzido nessa mesma hora, entendeu? Como, olha, esse quadro de símbolos pode representar tal coisa. Não se sabe, não se sabe. A verdade é que não se sabe. Mas faz muito sentido, tipo, os caras falarem assim, ah, bom, o sol está lá, hoje fez sol. Então, peraí, esse asa aqui de coração, sol. E aí, os caras fazerem esse calendário para prever, porque ele acha que todo ano vai se repetir. Porque meio que se repete, ainda mais naquela época que os períodos das estações eram muito preciosos. Verão era ver, não é que nem agora, que está quase verão e está frio. O crescimento global não tinha. Estava rolando. Então, tipo, acho que o cara previu e aí, como ele meio que conseguiu prever aquilo, acho que eles foram evoluindo para a esfera individual, que é isso que está dizendo. É, isso. É muito doido, porque é o que eu estou falando. É a mesma coisa, os vikings com as runas, por que eles previam? Porque eram mensagens dos deuses, dos deuses. Eles atribuíam cada constelação também a um deus. Então, eles faziam lá, o Thor, enfim, aí jogavam as runas e vamos para lá, vamos para a direita. e hoje é mau agouro. Hoje não se sabe. É porque acho que a gente sempre foi muito, acreditou em alguma coisa maior que a gente. Todas as culturas acreditaram em coisas maiores e todas queriam prever realmente uma coisa que era da sua subsistência, que realmente era quando plantaram, que colher para que ninguém passasse fome, declarar guerra. Então, a gente sempre quis prever o futuro. e aí a gente começou a achar, às vezes, no acaso, na minha opinião, como que o acaso estava moldando o nosso futuro também. Tchau!